Olá! A Microsoft está colocando finalmente algum recurso útil no menu iniciar no Windows 11. E é isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso para saber o que é que a Microsoft fez nesse menu esquisito que o Windows 11 tem, eu vou mostrar isso para você logo depois da venda. Então, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tech e você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho e força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, gente? Pessoal, a Microsoft fez uma coisa interessante no menu do Windows 11, que vai chegar com o update 23H2. Ela vai colocar um recurso que chama miniaturas, ou seja, você vai poder ver a miniatura dos arquivos que você vai abrir no seu PC antes de você abri-las, né? Coisa que você já faz pelo explorador de arquivos de todos os Windows, né? Desde a versão XP para frente, né? Desde o ME para frente, a gente já podia ver a miniatura dos nossos arquivos, né? Mas agora a gente vai poder ter acesso a isso olhando no próprio menu iniciar do Windows. E isso é bem interessante também. Isso não é uma coisa de toda ruim, não. Se você tiver, por exemplo, algum arquivo que você vai abrir, né? Por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele mais aberto aqui para a gente ver. Qual que é o problema que tem aqui no Windows? Esse probleminha dele aqui. Esse aqui é o meu, no caso, o meu menu aqui do meu PC, né? Ele tem essa parte de baixo aqui, que é de recomendações. E se você deixa ela desligada, como eu deixei a minha aqui, ele não deixa você pôr nada aqui. Fica essa coisa chata aqui, dando um recado para você deixar ativado depois. Mas ele também mostra aqui também, se você deixar ativado, coisa que eu não deixo, os últimos arquivos que você abriu, a última foto, o último arquivo de texto, a última planilha. Ele vai mostrando essas coisas para a gente aqui, nesse menu iniciar. E, às vezes, você vê lá, se o nome, sei lá, foto lá da família, não sei das quantas lá. E você quer ver que raio de foto é aquela, mas você não precisa abrir para você ver que foto quer. Então, o que a Microsoft vai fazer agora? Quando você deixar o mouse em cima, como a gente está vendo aqui, ele vai abrir um quadradinho maior e vai mostrar para você o que é que tem naquele arquivo. Por sinal, coisa que não está funcionando nem para quem está testando aqui no Insider, porque deu para a gente ver que não está vendo a miniatura da foto, né? A gente está vendo aqui a miniatura do ícone, mas é versão de teste. A gente dá essa lambuja aqui para a Microsoft, porque é uma versão de teste. Então, não está funcionando nem, mas vai chegar funcionando para a gente. Então, quando você passar o mouse em cima de um documento de texto, uma foto, um vídeo, qualquer coisa, você vai ver uma miniaturazinha do que tem naquele arquivo para que você possa abrir ou não, se você assim desejar. Isso aqui é útil, gente. Isso aqui é muito útil. Eu também gostaria que ela colocasse isso, sabe aonde? Na área de trabalho. Eu não faço isso, mas eu conheço tanta gente que coloca aquele monte de arquivo que fica na área de trabalho e fica aquela nuvem de coisas. E aí a pessoa quer abrir, ah, eu queria abrir aquela foto tal, aquela planilha tal. E quando ela vai abrir a foto, ela não sabe que foto que é ou que arquivo que é, porque você não enxerga, né? A não ser que você abra todos eles até você descobrir qual arquivo que é. Então, se você tem uma miniatura dele e você consegue ver o conteúdo dele, é muito legal. Isso ajuda bastante, né? Isso aqui vai estar disponível no update 23H2, que ele vai chegar para a gente no último trimestre de 2023. Eu chuto outubro, tá? Então, ele vai chegar para a gente. Aqui embaixo tem até uma animaçãozinha, tá vendo? Aqui eles colocaram aqui uma animaçãozinha, ó. De como que ele vai ficar. Deixa eu até dar um zoom aqui. Vou tentar pôr ele inteiro na tela para vocês verem. Tá vendo, ó, como que ele ficou? É assim, né? Eu dou uma diminuidinha aqui, pera. Vamos arrumar para vocês aqui. Olha lá como que ele fica, gente. Quando você passa o mouse em cima, ele mostra para você uma miniatura e mostra também o caminho daquele arquivo, tá? Ele não vai ser assim, tá, gente? Ele vai mostrar a miniatura do arquivo, o que tem dentro dele, tá? Então, se for uma foto, alguma coisa assim, você vai ver o interior daquele arquivo. E é uma coisa útil, pelo menos, para esse espaço que a Microsoft não deixa a gente usar aqui no PC, né? Que ou você deixa ele ativado, né? Com esses arquivos aqui. Ou você desativa ele e fica com esse menu igual o meu aqui. Que fica um branco que você não pode usar. Ou você apela e você usa um software separado para você poder usar o menu inteiro. Que, por sinal, eu gosto muito mais desse que eu fiz aqui do que o menu que vem com o Windows 1. Mas se você acompanha o canal há certo tempo, você já sabe que eu sou meio briguento com esse menu aqui do Windows 1, né? Eu acho ele meio... Ele ficou no meio do caminho, né? Ele veio bem, mas ele não entregou o que ele tinha que ter entregue para a gente. Então, a gente ficou nesse meio do caminho com o menu que está incompleto. Que ela está... Que ela está com o passar do tempo consertando ele e tentando deixá-lo melhor, né? Talvez quando chegar o Windows 12 esse menu esteja perfeito para a gente poder usar. Eu tenho certeza que o menu lá do Windows 12 vai ser muito parecido com esse daqui do 11. Só que ele vai estar um pouco mais redondo com algumas coisas funcionando melhor. Incluindo a miniatura dos arquivos que a gente vai poder ver agora. Tá bom, gente? Mas eu quero saber a opinião de você que está assistindo o vídeo. O que você achou dessa ideia da Microsoft colocar a possibilidade de você ver a miniatura dos seus arquivos no menu iniciar do Windows 11? Escreve embaixo aqui nos comentários que eu fiquei bem curioso para saber qual que é a sua opinião. Eu, pessoalmente, achei muito legal. Eu gostei bastante. É uma coisa que eu vou realmente usar bastante. Que eu tenho uma preguiça danada de ficar abrindo um monte de arquivo para ver o que tem dentro dele. Se eu posso ver uma miniatura dele só passando o mouse em cima, é muito mais interessante. Tomara que ela coloque isso no menu, na área de trabalho também. Vai ficar show de bola para muita gente. Tá bom, gente? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal e você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, que depois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração. Vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, gente? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho